Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal Vem por um ponto final na nossa paixão ardente Eu já não sei porque quem sofre de amor A sofrer canta melhor as águas que o peito sente Quando te vejo em sonhos sigo os teus braços Sinto o desejo de me lançar nos teus braços Tenho vontade de te dizer frente a frente Quantas saudades há no teu amor ausente Num novo ano lembrando que já passei Se te amo ou se te odeio eu já não sei Eu já não sei sorrir com vento sorrir Quando nos meus sonhos via a tua adorada imagem Eu já não sei se deva ou não deva crer-te Quero às vezes esquecer-te Quero e não tenho por aí já Quando te vejo em sonhos sigo os teus braços Sinto o desejo de me lançar nos teus braços Tenho vontade de te dizer frente a frente Quantas saudades há no teu amor ausente De um novo anseio lembrando que já passei Se te amo ou se te odeio eu já não sei Se te amo ou se te odeio eu já não sei Se te amo ou se te odeio eu já não sei Se te amo ou se te odeio eu já não sei